A Advocacia-Geral da União protocolou nesta quinta-feira um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para que a Corte anule o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, que tramita na Câmara dos Deputados. Segundo o ministro José Eduardo Cardoso, a presidente afirmou que o devido processo legal não foi observado e seu direito de defesa foi violado.